Ruben, boa noite, bem-vindo. Arrisco-me a dizer que foi, talvez, uma das melhores primeiras partes do Sporting esta época. Na segunda parte, um jogo diferente. Pergunto-lhe se foi por opção, tendo em conta também o jogo na Áustria, ou se foi empurrado, entre aspas, pela boa entrada do Rio Ave na segunda parte. Nós nunca temos a opção de defender mais do que defendemos na primeira parte. Simplesmente o jogo foi um pouco diferente, também com o Rio Ave a entrar e depois com aquele golo anulado de fora de jogo, de bola parada, mas mesmo assim o Rio Ave não teve grandes ocasiões. O que o Rio Ave estava a tentar fazer era meter muitos jogadores na construção, para nós deixarmos um para um, que foi aquilo que eles nos fizeram a nós e que nós tivemos muitas ocasiões de golo. Portanto, nós com uma vantagem de 2-0, não vamos estar a sair com os jogadores todos, homem a homem, para pressionar no campo todo, quando o adversário tem dificuldades em chegar lá, mas tem mais bola atrás. Portanto, o que temos que fazer, e estamos a tentar fazer, é sermos mais inteligentes em todos os momentos do jogo, mas obviamente que nós não queríamos jogar pior, digamos assim, do que na primeira parte. Simplesmente são jogos diferentes. Uma começou 0-0, outra começou 2-0, mas poderíamos ter feito melhor, mais com a bola, mas mesmo assim as melhores ocasiões da segunda parte são nossas e, portanto, acho que tivemos bem no jogo. O jogo acabou por se resolver na primeira parte. Os jogadores fizeram tudo aquilo que lhe pediram, que o Ruben lhes pediu, aliás, apenas concederam um remate que não saiu enquadrado à baliza do Adan. De resto, muitas soluções para o ataque, muita pressão e, sobretudo, depois de um jogo, a meio da semana com o Pusto, com o Sturmengasse. Sim, ele também, obviamente, as vitórias ajudam. Toda a gente se sente também importante. Houve algumas trocas de jogo para jogo, porque tem que ser assim para se manter esta intensidade. Resolvemos na primeira, quanto a mim, devíamos ter ido com outro resultado. A segunda parte, controlámos de forma diferente, mas controlámos o jogo ao longo dos 90 minutos. Mas a primeira parte, obviamente, que enche mais as medidas, porque criámos várias ocasiões, mais dinâmica, mais pressão e, portanto, duas partes diferentes, mas, quanto a mim, injustas. Com esta vitória igual ao Porto no topo da Liga, acredito que não tenha pensado nisso. Na próxima jornada temos clássico, o Benfica recebe o Porto. Era também importante ganhar hoje, por essa razão, manter essa dinâmica que falou de ganhar dois jogos por semana e, sobretudo, sem sofrer golos hoje. O importante era não sofrer golos. Quando as equipas estão ali nas melhores defesas, é sinal que estamos, porque nós acabamos sempre por fazer golos, portanto, isso é importante, ter jogos sem sofrer. Ser das melhores defesas, coisa que não fomos o ano passado, principalmente no início, e a única coisa que eu estou a pensar já é no farese do José Mota, que é muito complicado, quer fora de casa e em casa, mas em casa é uma equipa diferente, com o seu público. Portanto, saímos de um jogo e já estou a pensar no próximo jogo do campeonato. Só para fechar, Ruben, o Diamante saiu lesionado? Já tem alguma indicação do que poderá ser? Não. É daquele tipo de jogadores que não sabe bem explicar o que é que tem, porque também não teve muitos problemas musculares ao longo da... Por isso eu não vou estar a dizer que não parece nada ou não, porque eu não faço ideia. Eu perguntei-lhe, é daqueles jogadores que não sabe dizer, e isso é chato para um treinador.